Quer aprender uma bebida gostosa, quentinha, para aquecer no frio do inverno? Hoje eu vou mostrar para vocês a receita do Massala Chai Latte. É uma bebida conhecida na medicina ayurvédica por suas diversas funcionalidades, dentre elas, acalma, relaxa e melhora a saúde digestiva. Vamos lá? É bem simples. Vou colocar uma colher de sopa de chá preto. Três anis estrelados. E um copo de leite vegetal já aquecido. Depois de cinco minutos, a gente vai retirar o chá preto e o anis. E adicionar uma dose de Golden Leaf. O Golden Leaf possui diversas especiarias, incluindo cúrcuma, açafrão, pimenta, canela, gengibre. É super antioxidante e anti-inflamatório. E é isso. Está pronto. Uma bebida rápida, fácil e muito confortante. Se você gostou dessa receita, deixe nos comentários.